Um evento ímpar que reuniu aqui no Shopping Vitória, na sala de cinema, decoradores e arquitetos para uma palestra com o renomado arquiteto João Aumentano, com patrocínios de grandes empresas, promovido pelo grupo VIX Design. Confira agora esse evento que foi um sucesso. O Peterson, ele que é da Amy Gerais, vai falar aqui pelo grupo VIX Design, né? Que são hoje 14 lojas envolvidas nesse grupo, que está fazendo esse grande evento. Ali a gente está construindo uma história, né? Há quase dois anos, com esse relacionamento com arquitetos, decoradores, designers, capixabas. E essa iniciativa foi sensacional, né, Peterson? Realmente vocês estão de parabéns. É, o VIX Design, ele diferencia pelo conteúdo, né? A gente quer prestigiar os profissionais que estão entrando no mercado, os profissionais que já estão atuando no mercado. E os profissionais é realmente, numa forma que a gente traz arquitetos que são renomados, já tem uma certa história para o mercado do Espírito Santo. E a gente criar o circuito de palestras que ocorre em todo o Brasil. E o Espírito Santo estava um pouco à parte disso. E aí vocês tiveram a estreia, né, que hoje foi sensacional, com o João Amentano, que realmente deu um show, né? É, o João é uma pessoa muito querida, ele tem uma história no mercado de arquitetura, então ele fortaleceu realmente a projeção dessa necessidade de prestigiar os arquitetos, né? E a presença dele, o intuito foi esse, né? Trazer essa inovação e trazer esse conteúdo aí para abrir esse mercado maravilhoso que é o mercado do Espírito Santo. Então, Doriane, é de muita satisfação estar à frente hoje da coordenação de marketing da Placas do Brasil, uma indústria capixaba, né, que tem aí compromisso com a sustentabilidade. E hoje, atualmente, é a indústria mais moderna do setor, né, a nível mundial. Então, assim, estar dentro de casa, fazer, né, promover esse evento junto com as demais marcas, para a gente é muito gratificante. Pra nós é motivo de grande alegria e honra participar de um programa, de um projeto como esse, como patrocinador, né? Esse público de arquitetos é um público que é muito importante pra nós da PFI Alumínio. Estamos fazendo um trabalho bem bacana com eles agora, um trabalho mais próximo, um trabalho de relacionamento, né? Na qual a gente está aqui, participando desse evento hoje, um grande evento, fazendo o arquiteto, o João Amentano, né? E a gente fica à disposição de todos, pra vocês todos conhecerem a empresa, conhecer a perfil, conhecer os nossos produtos. Ver todo esse pessoal aí, profissional aí, da beleza, né, da satisfação de você viver bem, num ambiente aí, bem representado, com design. E a gente tendo a oportunidade hoje de receber aqui em Vitória, né, uma dos ícones aí, né, da arquitetura, do design brasileiro. A Galvan tem toda a satisfação de sempre estar participando de eventos desse nível. E quando você está à frente, a gente também acredita mais pela credibilidade que o evento pode ter. Olha, esse evento é maravilhoso, porque a gente está com um arquiteto super renomado, né? É muito bacana a gente estar envolvido com esse evento, com esse nome forte. Então a gente fica feliz por estar patrocinando, ajudando o evento, e essa geração nova chegando, esse monte de arquitetos que estão aqui. Isso traz sucesso pra eles, né, e sucesso pra gente também. Então eu acho muito legal. Música A Selamital, ela é uma empresa de produzato, uma empresa de siderúrgica que produz uma matéria-prima que no mundo inteiro, a construção civil é a que mais consome esse material. Só que a realidade no Brasil, ela é um pouquinho diferente. A gente tem um mercado que ele é muito voltado para o concreto, né? E a gente sabe que o projeto, ele nasce com os arquitetos, com os designers. Então a gente está fazendo um esforço de se aproximar cada vez mais desse público, exatamente para mostrar a capacidade de utilização do aço na construção, explorando todos os benefícios dentro da construção. Então esse que é o intuito nosso de estar se aproximando, trabalhando aqui junto com o VIX Design, nessa parceria muito legal, aproveitando esse espaço, esse ambiente, para poder falar um pouquinho da gente, mostrar o que a gente consegue fazer. Música E no próximo programa, você não pode perder uma entrevista exclusiva com o arquiteto João Armentano, que esteve em Vitória para uma palestra e contou com a presença de mais de 300 profissionais, entre eles decoradores, arquitetos e designers. Música E no próximo programa, você não pode perder uma entrevista,